Olá pessoal, AJ aqui e sejam bem-vindos a um novo vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links aqui no canal. Desta vez estamos aqui para os updates mais aguardados dos últimos tempos. Temos aqui anúncio de ban list e balanceamento, rebalanceamento de skills. Então vou olhar aí muito rapidão, eu já estive a ver aí de manhã, mas vim agora fazer pausa do trabalho para fazer este vídeo. Deixem já aí o gosto, já sabem, inscrevam-se, partilhem e tudo mais. Deixem aí as vossas opiniões sobre esta lista e há coisas aqui que já tinha de discutir, coisas aqui que já nos nossos torneios já tinha falado que iam acontecer e ainda bem que estão a acontecer. Diz aqui que a data esperada será entre 18 e 20 de Março. Changes made to skill, effects will be applied to both PvP and NPC duels, na versão 4.5.0. 28 ou 20 de Março, temos um mês para a atualização das skills, ok? Sei, aqui já temos uma nova categoria, cartas limitadas a 3, vamos falar disso. Mas primeiro aqui as skills, vamos ver. Começamos logo aqui com Siltombes, foi o que eu mais falei nas últimas Challenger Series, o torneio aí no nosso canal, já sabem, só precisam de estar inscritos para poder participar aí no futuro. E já era mais do que esperado. Ter uma condição para ativar é o que apontam aqui, pronto, foi disso que nós falámos. Temos aqui Sorcery Conduit, para Invoked, essencialmente, contra o Alistair, também vai ser um bocadinho mais difícil de ativar. E compensação, pronto, porque havia decks de Dark Lords que conseguiam dar Style e estar sempre a utilizar aquilo, ilimitadas vezes. E isso também vai ser tocado. Destas aqui, pronto, eu só não tinha falado muito na compensação, achei normal. Estas duas skills já tinha falado, nomeadamente a Siltombes. Depois temos aqui Spell Specialist, Trap Layer e My Monster Cards, que basicamente é tudo a mesma coisa, mas tipo, uma para magias, outra para armadilhas e outra para monstros, que é para garantir na mão inicial pelo menos uma. E eles tinham feito qualquer coisa com as odds e as probabilidades das cartas que calham. Lá está o Spell Specialist, nomeadamente, que era usado aí com Shiranui, para garantir a grass na mão. Então vão mexer aí também nas probabilidades dessas três skills, já vi isso, mas já vamos ver aí, nomeadamente. Depois tem aqui Creator, que as cartas que vão ser adicionadas à mão vão ser mais fortes para conseguir acompanhar o meta. Ok, eu estou interessado em ver que cartas é que vão poder estar aqui. Cyber Dark Style também vai ser aumentado para dar aí alguma força ao Cyber Dark. Ok, temos aqui Bring it the Might of the King, tentar fortalecer estas skills. Temos aqui Chain Reaction e Love Pain, que são duas skills de Burden, basicamente. E vão... Só vai ser mudado o texto. Mas vamos ver mesmo o que interessa. Seiltrums pode ser usada se os nossos pontos de vida forem menores que o oponente, em mil ou mais. Temos que ter pelo menos mil pontos de vida que o oponente. Até ao fim do turno do oponente, do próximo turno do oponente, nenhum jogador pode banir cartas do cemitério ou invocar monstros do cemitério. Só pode ser usado uma vez por dobel. Ou seja, esta condição, esta primeira parte, muito importante, é pelo menos mil a menos o oponente. Ou seja, se levarmos um ciclone do oponente, vamos conseguir ativar... Não, se levarmos um ciclone... Ou não, se nós usarmos um ciclone no oponente, perdemos logo ali mil de vida e seiltrums. Ou seja, nós indo em turno 2, se calhar... Usamos ali ciclone no nosso primeiro turno, turno 2. E podemos logo ativar a seiltrums. Pronto, lá está. Tem a condição e era isso que era justo colocar na habilidade. Vai haver decks que se calhar conseguem continuar a usar isto sem problema. Mas precisava, é a skill mais usada no jogo, 80, 85% dos decks, nem sei. Usam esta skill, por isso, muito, muito favorável. Mas ainda assim, acho que ainda vai haver jogo, skill. E lá está, ciclone está ainda muito presente. Por isso, vamos ver. Mas boa condição, acho que está bom. Depois aqui, a conduta de feitiçaria passou de mil a mil e quinhentos. Ou seja, já não basta perder mil, usar ali tipo um ciclone para podermos ir procurar o Alistair. Mil e quinhentos dificulta um bocadinho o uso da skill. Ou seja, pode ser um pouco agora, um pouco mais difícil. O oponente tem, se não levar ciclone, tem pelo menos que levar dano. Ou seja, tem que arranjar ali uma maneira de proteger até aos mil e quinhentos pontos de vida. É interessante. E a compensação? Pronto, lá está. Sempre que nós perdemos mil pontos de vida, podemos enviar a carta do topo do deck para o cemitério. Recuperamos trezentos de vida. Agora, esta skill só pode ser usada uma vez por turno e duas vezes por duel. Ou seja, o loop infinito que Dark Lord conseguia fazer, acabou. Arranjei uma skill nova se quiserem, mas já vamos falar disso. Mas esta skill esquece completamente. Completamente arruinada. Travão, travão máximo. É uma vez por turno e duas vezes por duel. Ou seja, acaba completamente com o que era a skill. Mas todas estas skills, lá está, são skills de top tier. Na minha opinião, muito bastante bem balanceadas neste caso. Especialmente a tumbas fechadas, lá está, como merecia já há algum tempo. Aqui temos estas três skills. Spell Specialist, Trap Player e My Monster Cards. O texto vai continuar o mesmo. Eles vão é mexer nas odds. Sei que... Sei que, tipo, lá está. Havia qualquer coisa nas odds. Não garantia só uma de cada certa carta. Esta garantia, tipo, um monstro nível 4. Esta é uma armadilha. Esta é uma magia. Mas havia chances de conseguir, tipo, mais do que uma. Então, se calhar, vão mexer nisto. Lá está. É, pelo bem do jogo. Spell Specialist já merecia ali por causa da erva. Mas também já vamos ver que cartas é que foram tocadas. Creator. Lá está. O texto vai continuar no mesmo. Estou interessado em ver. Antes dava cartas como Mirror Force, Monster Reward, tudo mais. E vai mudar. Aqui diz no dia 24 de Março. É, daqui a um mês. Ou seja, ainda vai demorar. Depois temos aqui Cyber Dark Style. Pode ser usado. Vai ser possível ativar sempre que perdemos mil pontos de vida. Voltamos uma carta da nossa mão para o deck. E adicionamos, random, qualquer, um Cyber Dark Monstro do Deck. Ou seja, do que eram os decks de Cyber Dark. O Cyber Dark... Não havia Cyber Dark Nails. Cyber Dark Despacito. Ou Desperado. Lá está. Usa-se, essencialmente, o Cyber Dark Edge. Que ataca diretamente. E o Cyber Dark Cannon. De situação ideal, nós adicionamos o Cyber Dark Cannon nesses decks. Que assim podemos descartar o Cannon e ir buscar o Edge. E ficamos com um target para o Edge no cemitério. E, essencialmente, esse se calhar é o objetivo. Se adicionarmos o Cyber Dark Edge diretamente para a mão, pode não ser o melhor. Dependendo se já tivermos alguma coisa para equipar nele no cemitério. Mas, isto é bom. Estou interessado em usar Cyber Dark. De novo. O Cyber Dark era muito fixe. Nomeadamente, Cyber Dark Nails. Talvez, Cyber Dark Desperado dê para utilizar. Mas, definitivamente, Cyber Dark Nails. Por isso, vou estar atento. A ver quanto é que dá para utilizar isto. Depois, temos aqui, Bring It. E isto é uma mudança que eu acho muito, muito importante. Cada vez que perdemos mil pontos de vida, também. Voltamos uma carta da mão para o deck. E adicionamos um Guerreiro Dark, nível 8 do deck à mão. Acho que antes tinha a ver qualquer coisa. Era tipo no Draw Phase ou alguma coisa. Agora não. Mil pontos de vida. Podemos estar na nossa Main Phase. E, com isto, os principais Targets... O principal Targets é o Destiny Hero, o Plasma. Há decks que conseguem abusar aí do Plasma. O Plasma entra em campo tributando 3 monstros. E entra por inficação especial. Nega os efeitos de monstros todos. Há aí decks tipo Ritual Beast ou Furrier. Que usavam Destiny Hero, o Plasma. Muito bom. E também pode ir buscar o Witch Raider. É Vision Hero, Witch Raider, acho eu. Que parte as magias e armadilhas todas. E há decks que dependem muito das magias e armadilhas. Por isso, isto é muito interessante. Acho que esta skill vai dar muito bem. Especialmente no caso de usar Plasma. Por isso, também vai ser uma skill que é preciso ter cuidado. Temos aqui Might of the King. Esta skill é que eu não me lembro. Pode ser usada se nós controlarmos um Red Dragon Archive. Ok. Voltamos uma carta da mão para o deck. Depois adicionamos random uma Scarlet Security, Red Dragon Vase ou Crimson Fire. Se eu não estou em erro, Scarlet Security destrói as magias e armadilhas todas. Crimson Fire destrói os monstros todos. A Red Dragon Vase é para comprar duas cartas. Se controlarmos o Red Dragon ou alguma coisa. Lá está. Red Dragon Archive não é meta. Não acredito que vá ter assim tanto impacto. Esta skill. Não consigo ver isso. E é preciso ter o Red Dragon Archive no campo. Lá está agora com os bichinhos da Salt Mode e tal. Até é fácil, se calhar, fazer o Red Dragon Archive de turno 1. Não sei. Uma vez por delo. É. E isto é de fora do... É de fora do deck. De fora do deck. Ok. Vamos ver aqui. Chain Reaction. O oponente perde 200 pontos de vida cada vez que nós ativarmos uma armadilha. Isto mudou alguma coisa? Não me lembro como é que era antes. Mas ok. Continua a ser Skilled Burn. Não sei. Se calhar antes era 300. Ou não. Se calhar era 200 não é mesmo. Mas é. Pronto. Quando nós ativamos... Oi? Quando nós ativamos aí uma armadilha. Ok. Não vejo muita gente a usar isso. É Skilled Burn. Não gosto disso. Love is Pain. Se nós recebermos dano por uma carta, um efeito do oponente, quando os nossos pontos de vida estão a 2000 ou menos, o oponente perde pontos de vida igual ao dano que nós levamos. Ok. É. Ok. Ou seja, o dano vai para os dois. Também ninguém usa isto. Ninguém quer saber. Eu não quero saber. Mas pronto. Há aí algumas coisas importantes. As primeiras são as mais importantes. Aquelas três primeiras aqui. a compensação, a conduta de feitiçaria e as tombas fechadas. Vamos aqui à próxima parte. E isto aqui. Uh. Bem. Há aqui coisas que eram muito mais do que precisas. Temos aqui logo a erva A1. E sendo que a skill, a spell specialist, o especialista em magia, foi nerfada. Juntamente com isto. Acho que o mata completamente. Mas isto também é uma carta que é muito fácil a obter. É uma carta de marcador e estava a ter um poder muito, muito grande. Nomeadamente nos decks de Shiranui. Thunder Dragon também usava esta carta. Ainda pode usar. Mas pronto. Só uma. Pronto. Sendo que a especialista em magia já foi nerfada. Acaba aí com as versões de 30 cartas. Pelo menos. Por isso já é um balanceamento. Era necessário. E toda a gente já tinha previsto que isto ia ficar a 1. Depois temos aqui a 2. Dark Lord Eggshell. E aqui. Já perderam a skill. Dark Lord aqui morre completamente. Porque a Eggshell a 2. Quando tem a Dark Lord Contact. A magia que também já estava limitada a 2. Ou seja. Só se pode usar uma de cada. Entre a Eggshell e a Contact. Fica muito de difícil. Isto é o Drop Power. Isto é o que faz o deck rodar. E depois também precisamos da Contact. Para trazer de volta. Para depois poder ir ativando os efeitos. Mas sem a skill. Eggshell e Contact a 1. Dark Lord morre. Morre. Perde muito do seu poder. Sem a skill já seria. Um pouco mais difícil. Já perderam o beatdown. Perderam agora a compensação. E agora sem o próprio Dor. Drop Power. Fica difícil. Mas acho que isto é um bom nerf. Lá está já a Mercy. Dark Lord já está há algum tempo no meta. Depois temos aqui. Shira Anui. Spectral Zord. Também já. Já tinha sido previsto. Das cartas raras. Das cartas mais provavelmente. Poderiam ser tocadas de Shira Anui. Este é o que faz. Syncro do cemitério. Ou seja. Ok. Pronto. Sendo que. Já não há spell specialist. Já. Também já não há aqui grass. Já só está aqui uma grass. Já não é tão fácil colocar este rápido no cemitério. Mas pronto. Passa aqui a dois também. Para evitar o uso de outras cartas. Trature, Streple, Enemy Controller. As cartas que estão limitadas a dois. E que fazem diferença no jogo. Por isso. Mais um ótimo. Um ótimo. Toque aí. Do que são as cartas de Shira Anui. As outras cartas raras. Pronto. Podem continuar a ativar os seus efeitos. E fazer. Pronto. Para não matar Shira Anui completamente. Pronto. Mata. Se calhar a versão de 30 cartas. Mas Shira Anui com 20 cartas. Com Gold Sarcófagos. A World Enemy Clash. Lá está. Para usar a World Legacy Clash. Que também está a dois. Ou só usa um Spectral Zord. E uma World Legacy Clash. Ou só usa dois Spectral Zords. E tem que arranjar outras formas de proteger. E banir os seus monstros. Mas pronto. Muito. Muito bom. E aqui. Black Wing. Orochi da Squall. Ah. E isto é um dos que eu posso falar mais pessoalmente. Que é dos meus arquitipos favoritos. Black Wings. É o que eu uso mais. Ah. Eu uso dois deste no deck. E sendo que ele agora passa a dois. No máximo poderei usar um deste. E um Raikiri. E por exemplo perder o controlador. Que uso. Ah. Não sei. Este bicho é essencialmente. Ah. Usado. Por exemplo. Para fazer Syncro com o Simun. Assim. Só perde. Perdemos muito. O poder de Syncro para o nosso primeiro turno. E para o OTK. Faz diferença. O segundo efeito. Quando ele é usado para Syncro. Para flipar um monstro. Ou virar a posição de um monstro. Às vezes. Dá em jeito. Por exemplo. Contra invoked. Se o oponente tem o moleu. E ele flipa um dos nossos monstros para baixo. Usávamos este. Para Syncro. E depois com o efeito dele. Conseguíamos virar de novo. O nosso monstro. Para para cima. Para counterar. O efeito do moleu. Pronto. Agora fica mais difícil. Não sei exatamente. Como irei fazer. Se em um monstro. Se em um monstro. Perde muito assim. Há outros. Há outro tuner. Pelo menos de nível 1. Mas que já não é assim tão bom. Mas que poderá ser usado ainda. Mas perde. Perde aí um bocadinho. Perde aí um bocadinho. Talvez use 3 Gale. Que só estava a usar 2. E foque mais os Syncros. Nos níveis 3 e 4. Nos tuners 3. E os monstros 4. Talvez. Mas também é uma carta rara. Lá está. Também é de fácil acesso. E tudo mais. Por isso. Acaba por ser. Por ser. Bom. E temos aqui. Uma coisa que. Eu. Não estava. De todo. De todo. À espera. Pensava que ia estar aqui na lista. O Magician's Rod. O Dark Magician. Nem foi tocado. Talvez. Um pouco. Nas Sealed Tombs. Nas tumbas. Para o Pop Mirror Match. E tudo mais. Mas Dark Magician. Não. Não tem aí nada. Portanto. Acaba aqui. Esta carta. Eu tinha. Eu tinha brincado com isto. No caso de Ritual Beast. Eventualmente ser. Limitado. Houve gente a falar aí. No golfinho mesmo. E tal. Eu tinha brincado com esta carta. Mas esta carta. Mexe muito com o deck. Não é. Não é uma win condition. Mas é tipo. É um motor do deck. É uma coisa que é preciso. E lá está. Sendo que a skill. A My Monster Cards. Foi nerfada. Que era a skill. Uma das skills. Estava a ser mais usada. Com Ritual Beast. Para garantir. Aqui o Elder. Na mão. No primeiro turno. Eu brinquei. Com esta carta. Ser limitada. Mas de todo. Não estava. Não estava à espera. E eu não. Lá está. Não sou o maior conhecedor. De Ritual Beast. Eu. Quando jogo contra Ritual Beast. Ou vejo os replays. Aí nos nossos torneios. É cartas a voar de um lado para o outro. Para mim. Mas aqui. Também tocado. E lá está. Perde se calhar um bocadinho do control. Fica muito mais lento. Não pode usar se calhar. Treacherous. Ou. Ou controlador. Ou assim. Por isso. Há aqui muita coisa. Basicamente todos os decks. À exceção de Dark Magician. Todos os decks meta. Foram. Foram tocados. Praticamente. Ou seja. Interessante. Lá está. Também quero ouvir as vossas opiniões. Quem perceba. De mesmo de Ritual Beast. Pode deixar aí. Nos comentários. Depois temos aqui. Novidade. Cartas limitadas a 3. Isto é essencialmente. Da mesma maneira que. Quando há cartas limitadas a 2. Só se pode usar. Por exemplo. Uma de cada. Ou duas de uma certa carta. 3 será igual. E. Tem aqui. Palácio. Dos heróis elementares. E isto. Lá está. Fazem mais um. Mais um toquezinho. Aí. No. Nos invoked. No invoked saber. Saber. Porque ali. Para poder. Agora. Para poder usar aí. Podemos usar. Tipo. 3 palácios. Só. Usando 3 palácios. Não poderíamos usar. Outra carta que está aqui. Eu vou. Vá. Pronto. Vou já mostrar. Cyclone. Cyclone. Então aí. Acho que é uma coisa. Muito. Muito interessante. Mas pronto. Pode usar. Por exemplo. 3 palácios. Não pode usar. Cyclone. Perde ali. Um bocadinho. Do. Do. Controlo. Mas. Sendo que a Alistair. Involved. Já tinha. Já sofreu aí. Alguns toques. Isto acaba por ser interessante. O Cyclone. O Cyclone. Está em todo o lado. Acho. Bastante. Bastante bem. Ele estar assim. E pronto. Ter o Cyclone. Por exemplo. Lá está. Podemos usar. 2 palácios. E um Cyclone. Ou assim. Esquece. Involved. Involved. Acaba. Morre completamente. E aqui. Cyclone. Eventualmente. No futuro. Poderão haver. Mais cartas aqui. Tipo. Isto acaba. Acaba aqui no piquetado. É a maneira. Eu acho que. Esta é uma muito boa maneira. De começar a limitar. Cartas. URs. E são URs. De main box. E tudo. Mais cartas. Cartas poderosas. No jogo. Pronto. Tentar balancear. Ao máximo. Pronto. Podemos continuar. A usar. 3 Cyclones. Neste caso. Num outro deck. Qualquer. Sem ser. Elementals. Podemos usar. Os 3 Cyclones. Eventualmente. Irão estar aqui. Mais cartas. Por exemplo. Se tivesse aqui. A Canadia. Também limitada a 3. Usava. 2 Cyclones. E uma Canadia. Ou 2 Canadias. E um Cyclone. Por exemplo. Mas. Acho isto. Muito bem. Cyclone. Carta mais popular. Do jogo. E eventualmente. Iremos ter mais cartas. Aqui. De resto. Coisas que já não estão. Na listas. O Ease. Dos 4 Hire. E receava. Uma coisa. Assim. Não. Não é recear. De recear. Pronto. Basicamente. Agora. 4 Hire. Vai poder usar. Vai voltar. Poder voltar. A usar. 2 Whiz. Por exemplo. E 2 Dompa. O Dompa. Que também estava. Está limitado a 2. Agora. Em vez de usar. Um de cada. Podemos usar. Por exemplo. Aqui. 2 Whiz. E 2 Dompa. Ou seja. Já é um bocadinho melhor. De resto. Só o Dyna. É que estava. Aí. A 1. E continua. A 1. Por isso. Lá está. Dá para fazer. Alguma coisa. Dá para jogar. Na mesma. E outra coisa. Lá está. Com uma skill. Para o Destiny. Ero Plasma. Está. Está aí. E está forte. Poderá ser. Uma maneira. De voltar a jogar. De 4 Hires. 4 Hires. Com Plasma. Pode. Pode ser muito bom. Depois. Temos aqui. Cyber Petty Angel. Que estava a 1. E agora. Não está mais. Na lista. Ou seja. Muito. Continua. Continua. Não sendo. Vá. É aceitável. Esta mudança. Porque não. Continua. Ser um deck. Já. Já sofreu bastante. A Dakini. Continua. Limitada. A 2. O Ritual. Normal. Também está limitado a 2. Ou seja. Dá para usar um de cada. E agora. Em vez de. Só poder ter. Um. Cyber Petty Angel. Estava limitado a 1. Agora. Pode-se. Pode-se usar os 2. Para garantir aí. Talvez um pouco mais de concertência. Não sei. Porque ele vai buscar. Ou o Ritual normal. Ou o outro monstro. Há. Há Senjos. Há o Giski. Há o Sonic Bird. E assim. Talvez. Lá está. É aceitável. Tanto o 1. Como o outro. 2 decks. Que não foram tier 0. Furo Rires. Não foi tier 0. Tier 1. Cyber Angel foi. Pronto. É aceitável. Usar uma Dakini. E um Ritual. E agora. 2 deste. E o resto. Tudo que está disponível. Pode ser interessante. Mas definitivamente. Para mim. Do que não está mais na lista. Vision Hero of Vian. Para mim. Esta é. A melhor. Melhor. A melhor coisa. A sair da lista. Passa de 1. Para 3. E esta carta. Isto é muito bom. Quando é invocado normal. Ou especialmente. Podemos enviar um herói. Do deck. Para o cemitério. E uma vez por turno. Podemos banir. Um herói do cemitério. E adicionamos uma polimerização. Do deck. Para a mão. Isto. Isto é bom. Isto. Para heróis. Vai ser muito. Muito. Muito bom. Vision Hero. Dá ali. Dá. Dá. Dá consistência. E agora. Também temos o De Stratos. No jogo. Heróis. Pode. Pode voltar aí. A ver aí. Algum jogo. Acho esta. Esta. Esta mudança. Muito interessante. Já tinha. Experimentado heróis. Aí. Há um. Um pouco tempo. Eu só tenho. Só consegui um Stratos. Mas agora. Isto aqui. Então ajuda. Especialmente. Às fusões. O Trinity. O Trinity. Por exemplo. Que é o que fica. Com 5 mil de ataque. No turno. Em que é invocado. Que simplesmente. Pode matar jogos. Isto aqui. Para. Mesmo para o Destiny Hero. Para rodar o deck. E depois. Conseguir. Jogar ali. Com. Com. A Mask. E assim. 3 Vision. Neuroviens. 3 Celestial. Isto pode ser. Mesmo. Muito. Muito bom. Mas de resto. Não temos aqui. Mais. Mudanças. Assim. Vamos. Ver. Isto. Lá está. Só daqui a um mês. É que poderemos. Utilizar formalmente. Estas mudanças. Mas já sabem. Deixem aí. As vossas opiniões. Nos comentários. Já sabem. Inscrevam-se. Deixem o gosto. Partilhem. E tudo mais. Acho que isto é uma. Bastante boa lista. Nomeadamente. Por causa. Das skills. Mas quero ver. As vossas opiniões. Eu vejo-vos. No próximo vídeo. De Yu-Gi-Oh! Duel Links. Aí no canal. Já saiu aí. A notificação. De nova box. Vamos fazer aí. Review. Mas. Até lá. Pessoal. Fiquem bem. Tchau.